e Bueno moçada, mais um programa sem alambrado pela sua Lagoa TV mais um programa flor de especial, hoje com esse meu irmão Zasso de Palco, um cara que eu tenho um carinho muito especial, um companheiro de anos, de parceria forte, cantando com o Quinto Manancial, cantando e tocando. Anderson Soares nosso amigo Mindu, como é que tá meu amigo, véi? Tudo bueno? Bueno Marcos, obrigado pelo convite, obrigado Lagoa TV é uma satisfação estar junto contigo nesse programa que eu respeito muito aí na nossa população Mindu, quanto tempo tem estrada de violão, cara? Diz pra mim Eu comecei, vamos dizer assim comecei até meio velhão, né cara porque em vista da gurizada de hoje começa aí a tocar com 5, 6 anos já ia estar com violão no colo com um gaita e tal eu comecei com meus 14, 15 anos aí que eu comecei a me aprofundar no violão aí e desempenhar ele Que beleza, cara! E me diz uma coisa, festivais Enarte, essas competições aí tu participa há tempo também já? Sim cara, quando eu entrei nesse no meio artístico aí, no vamos dizer assim, no meio tradicionalista que foi lá pelo 96 quando meu pai iniciou como patrão do CDG eu comecei a pegar um gosto por isso aí, pelas bandas quando tinha os bailes quando os caras tocavam eu ficava lá sentado perto do palco olhando e comecei a gostar disso aí Os festivais foi junto com acho que a primeira vez que subiu no palco na arte gaúcha com Alfeu Ferreira que a gente montou nosso time lá pra defender a Georgina foi a primeira vez que subiu no palco e aí dali começou a se abrir alguns caminhos e a gente começou a pegar gosto pela coisa gosto pelo palco como eu falei, no meio tradicionalista com as Invernadas eu comecei a participar junto dos musicais de Invernada e aí comecei a perceber que o mundo da música gaúcha é bem amplo basta só a gente procurar e seguir o nosso caminho ali Tu tens um outro trabalho que eu admiro muito, Mindu que é o de avaliador do MTG e tu viaja por aí avaliando essa parte o que tu avalia em si trabalha com que parte? Sim, eu fui convidado pelo meu tio pelo Marcio Santos, Marcio Lima a fazer parte do comitê de alimentar e aí depois disso eu comecei a fazer alguns cursos dentro do MTG para avaliador de concursos de prenda e peão o curso fase entidade e as fases regionais e aí comecei a participar com ele viajando para o Rio Grande do Sul todo aí afora para nós e a nossa trupe eu posso dizer tem mais a Thaís o Renato tem a Vila Ediana enfim tem vários amigos que participam de nós e aí a gente vai para esse Rio Grande da Fora avaliando os pequenininhos avalia as prendas os espiões categoria adulta juvenil até a fase regional depois passar para a parte estadual que beleza isso aí vocês viram então pessoal meus amigos do Sem Alambrado que esse rapaz aqui tem uma bagagem tremenda mas hoje ele está aqui para tocar dá esse microfone para cá sapeca uma para nós aí até o gosto do Sem Alambrado e desta maneira vamos nos despedindo com mais um Sem Alambrado um abraço apertado a todos vocês fiquem com Deus e até o próximo programa se Deus quiser e até o próximo programa